Salve, salve rapaziada, de AMC Se liga rapaziada, saiu o CD do Charmã, tá ligado? Ela tava esperando já como Uma música aí que ia sair, que eu tava ligado Tinha participado no Costa Gold, no Mato Epá Esse bagulho, aí saiu Aí eu pensei, qual que eu vou fazer? Eu vou fazer a do Costa Gold primeiro Se ligou? Vamos ver como é que tem esse bagulho Que eu tô curioso nessa porra E eu quero ver esse CD, cara Fumei o Goldinho, deu o cofre O teto escureceu, viu botar um om off Esse B.O. é meu, vou beber com ar off Uma noite no museu, laricando estrogonofe Hoje o problema é seu, vou tacar a molotov Tu nem me viu correr, o professor não show em box O que ficou morreu, tinha a magia soft Samuel L. Jackson, o chefe que é meu choque Quero fazer um sex e me cabra Tampoc Tirar não, salve o jefe, sou o disco Michael Jackson Sou com os pops, ox, MD meu sou Condorex, Durebox, acho que tá não é só Dreadlocks, tá ligado pra polícia, seu guardinha MC chama, tropeça e fratante, tá repetindo a linha Essa flor aqui ainda é minha Expandindo o texto, sexto sentido que você não tinha Nubes, vida louca da matilha Transmissão pirata, veste a escotilha Aqui de apagar, a arma dela brilha Calibre 4'4 na virilha Cara talentoso, meio preguiçoso É o beat' é um cara perigoso Sou um cara perigoso, segurando o gozo Rimando num beat' tenebroso Sou um cara perigoso, nada preguiçoso É o beat' é um cara tenebroso Sou um cara tenebroso, segurando o gozo Na rima sou um cara perigoso Segurando o gozo Uma foda do 10 Nunca fui exemplo nessa porra, porra Sempre aparentei ser uma pessoa Não é sempre que eu tentava fazer certo e me fudia Por que o mundo é de quem tem Quem se foda E outra Fiz do trabalho um lazer Raro faz acontecer Bota a cara pra tu ver Agora só, agora só, agora só Agora que eu vejo porque fiz curso da escola Que eu era um puto maluco, sei que fiz tudo que é bosta Eu usava muito mais droga e ficava duro na prova Que a professora te juro que era uma puta gostosa Voltando pro assunto porque que eu uso minha droga Porque que eu burro só agora vira um motivo de estudo Antes eu era um insulto, agora psss É borra e aqui tem vários no mundo, calma que o mundo dá porra Não quis emprego, eu fiz emprego, meu país Eu sei que é um lixo, é um de terceiro Eu vivo mesmo, vi meu erro, o acudício Eu tô aqui, é que mereço Agora olha só como eu virei perigoso Chama que eu costa gold nesse beat, louco Tira o sono, deixa ela dormir que se ela vira Eu como pó tocando na goelha, tio Perigoso igual ao kai da Iran Esse bonde que eu tô amassatando Obrigado eu vou chamar chamando Os maloqueiros é tudo tam 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 Perigoso igual ao kai da Iran Esse bonde que eu tô amassatando Obrigado eu vou chamar chamando Rap, deixa ela dormir, entende? Os caras tão achando que eu tô louco Você filha da puta, antes de você E se ele rap nessa bonde A via na batalha isso era 2011 E antes de você ser flow Fazer trap que não trepa cada trap pra deitar bomba no solo E antes de você ser latitou por essa bonde E a dia 60 milha com o coitinho da da mão Caralho Muito abusado O que? Você tá com preguiça Caralho Enquanto a morena rebola na minha frente Bicha rola de barco para puta Não sei o passinho de block Quem manda que sou eu que tenta tomar rock Preguiça já morreu, levantou e tomou choque A onda já bateu, tô doidão, tô baradoc Hoje é valeu, valeu, tô noicão, tô jevote Preguiça já morreu, rodava em que mais flovote A que ficou morreu de esquentar esse loque Ela falou que é meu veículo, que é pior Cheguei faí isso é seu, abaixo oito a bombota Quem manda que sou eu, malvadão do pilote Fábio da Barman acha a cada dois derrotes Mate o Superman, não vencemos por sorte Liga pra polícia minha tia Hoje eu só lamento, chamando tá com porcento de bateria O dono dessa porra tá transando com a tua filha Ela rebola mais que o bonde da maravilha Errado, bota os que ela sabe pra correr Essa porra aqui é o planeta dos macacos Bota tua carinha na janela pra turguir Sua BMW vai voltar pra casa cheia de buraco Quarta-feira eu vou em banco e CG Vai ver esse cara com esse clousinho chato O meu bitch vai pegar você É baguaço, assassino 44 Um ponto de barriga fumacê Gato eu sou exterminador pela saco Às vezes tem conversa o nada a ver Ou você que só enxerga esse seu mundo de um Cara talentoso, meio preguiçoso Né, o bitch é um cara perigoso Eu sou um cara perigoso, segurando o gozo Rimando num vídeo tenebroso Eu sou um cara talentoso Cara perigoso Aí rapaziada, se liga, voltei Eu dei uma parada, tá ligado Porque tipo assim Eu tava lendo, porque é lírica e se ligou Aí eu fui trabalhar na letra, tá ligado De geral, tipo, a letra tão foda E na letra do Nog, tá ligado Eu achei um bagulho ali meio pá Não é comentar nadadão, tá ligado Porque tipo assim, mas só que o bagulho, sei lá mano O Nog tava com a letra muito boa Aí tem uma parte que tipo assim Eu acho mano, que no ponto de vista das mulheres Tá ligado, isso aí vai ser estúpido, tá ligado No ponto de vista meu também, entendeu Mas aí é cada um que segura sua piroca, tá ligado Eu quero saber de nada, é com você mesmo Você te colocou na letra, entendeu Dane-se Mas eu achei, mano, a letra do Xamã Máximo Respeito ficou brava, ficou foda Ficou brava, tá ligado A letra do, mano, do Predela Ele é muito abusado, velho Ele é muito abusado, papo reto Ele é foda que ele pode botar sabrão que ele bota a bronca Máximo Respeito ficou foda E eu achei a música brava E é isso aí, Xamã Eu vou ver o próximo som, tá ligado Rapaziada, a CD do Xamã Essa é a preguiça Máximo Respeito E vamos ver como é que tá o resto Tê